E eu até, ó, eu até vi ontem que o Royer fez uma live jogando Thief Simulator 2 e ele tava de balaclava, não tava? Eu comprei uma balaclava no Mercado Livre que chegou ontem aqui em casa, que eu vou usar pra quando eu for fazer a cena de passar tudo, sabe? Só que eu esqueci de buscar na portaria, véi. Aí toda vez que eu fosse fazer um passar tudo eu dei a lançar balaclava, tá ligado? No personagem e na vida real e ia roubar a galera. O pior é que, tipo assim, foi coincidência, porque eu comprei antes do Royer, mas eu vi o Royer jogando ontem usando e eu achei muito engraçado, véi. E ele tava até usando uma camiseta preta e branca, né? Tipo, como se ele fosse full ladrão mesmo, bandido, né? Muito bom. Passa tudo, passa tudo, ele falava, né? Eu achei muito engraçado, véi. Muito bom, véi, muito bom.